Nesta semana, a Guarda Civil de Linhares comemorou 57 anos de fundação. Hoje, é comum ver viaturas da Guarda em pontos estratégicos, na vigilância do patrimônio, mas servindo de força auxiliar de segurança em todo o município. O comandante da Guarda é o Coronel Jones Matos, que lembrou 1965, ano de sua fundação. Ele disse que, inicialmente, a Guarda apenas tinha a função de atuar na vigilância do patrimônio. O projeto original de criação da Guarda foi um projeto patrimonial. Projeto, na época, houve uma necessidade de proteção do patrimônio. Então, foi-se criado um corpo de vigilante, o prefeito, na época, eu não recordo, mas me parece que eram aproximadamente 25 homens para esse tipo de trabalho. Então, a partir daquele momento, eles ficaram um período só no patrimônio. O trabalho da Guarda era especificamente no patrimônio. De apenas vigilante do patrimônio, a peça importante no combate ao crime no município de Linhares. Essa grande virada da Guarda Civil aconteceu em 2017, num momento muito importante, onde os policiais militares foram impedidos, pelos seus parentes, de deixarem os quartéis em todo o Estado. Linhares tinha tudo para viver um grande caos. Só não viveu por causa da Guarda Civil. A partir daquela fatídica 2017, quando tivemos aquela paralisação da PM, que eu até hoje acho que foi uma necessidade, mas, então, ali ela teve uma visibilidade maior, quando ela teve que ocupar os espaços públicos para dar garantia à ordem pública, para que Linhares não se tornasse, como se tornou Vitória, e outra, a própria capital, e outros municípios do Estado, Cachoeira do Tapemirim, que virou uma verdadeira desordem. Então, em Linhares, a Guarda teve realmente uma atuação expressiva, uma atuação importante na preservação da ordem pública. Hoje, a Guarda Civil coleciona ações de segurança, até com prisões de envolvidos em diversos crimes. Para lembrar a data tão especial, Coronel Jones disse que os desafios para o futuro são muitos. Perfeito, a Guarda, nós terminamos semana passada, a última etapa do curso, que foi o curso de tiro. A Polícia Federal exige, no mínimo, 200 disparos para esse treinamento, mas a administração municipal achou melhor, vamos dobrar isso aí, vamos comprar para 400 disparos, para que a gente tenha realmente um homem preparado para defender a sociedade para a sua própria segurança também. Então, a gente está concluindo esse curso. Alguns colegas ficaram para uma reciclagem, a gente está fazendo essa reciclagem. Eu creio que até o final do mês, o início do próximo mês, a gente termina essa reciclagem de alguns colegas que ficaram. Então, a gente vai concluir o curso com aproveitamento, com louvor, com uma Guarda Civil Municipal, efetivamente preparada para estar nas ruas e atender a nossa cidade, os nossos munícipes, o nosso município de uma forma geral. José Marcelo atua nesta Força Auxiliar de Segurança há vários anos. Disse que trabalha com muito orgulho, colocando todos os dias a farda da Guarda Civil de Linhares. É um orgulho muito grande. Eu que sou oriundo do último concurso público de 2011, então sinto muito prazer em ser Guarda Civil ao longo desse tempo, onde essa instituição tem crescido cada vez mais. Eu Ex